A presidenta Dilma defendeu hoje em Caracas, na Venezuela, o fortalecimento do Mercosul e o estreitamento das relações econômicas do Brasil com a Argentina para enfrentar a crise internacional. Durante a entrevista coletiva, pouco antes da cerimônia de abertura da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe, o Calc, ela afirmou que os países da região devem expandir suas relações. Veja como foi. Essa reunião histórica, ela também é pelo momento que o mundo passa. Acho que em todo o mundo não tem uma reunião tão grande de países numa região que hoje é uma região que está crescendo. A América Latina está crescendo acima da taxa de crescimento global e eu tenho aqui, nessa reunião, tido várias oportunidades. Hoje eu tive duas reuniões bilaterais. Uma com o presidente Evo Morales e nessa reunião nós decidimos que íamos expandir as nossas relações e o Brasil definiu também perante ao presidente a importância que o Brasil atribui ao relacionamento com a Bolívia e se dispôs a auxiliar a Bolívia em tudo que for necessário, especialmente na área de energia. Gás, alguma coisa, presidente? Não, basicamente energia elétrica em algumas regiões da Bolívia, como eles cresceram muito, a Bolívia é um dos países da América Latina que mais cresceu, eles estão com um fornecimento de energia muito justo, muito apertado. Não que esteja a menos, mas eles precisam de ter uma espécie de alternativa. Então, nós nos... Não, ele vai ser mais aquilo que foi feito no momento no Brasil, como vocês devem se recordar, aquelas usinas pequenas emergenciais. Da mesma forma, eles farão emergenciais, até porque eles são muito ricos em gás e estão com uma proposta de expansão para ciclo combinado a gás para abastecer o país. Agora, também foi muito importante a reunião com a presidente Cristina. Por que que essa reunião foi importante? Essa reunião foi importante porque nós definimos que é necessário, diante da crise que afeta a Europa e os Estados Unidos, um fortalecimento do Mercosul e de toda essa região da Unasul. E também, pelo fato de que nós temos também interesse em ampliar a integração produtiva Brasil-Argentino. Então, estamos com uma série de reuniões agendadas e nessas reuniões, como vocês sabem, tem muitos empresários brasileiros hoje investindo na Argentina e tem empresários argentinos também investindo no Brasil. Nós queremos, não é só ampliar relações comerciais, nós queremos, sobretudo, construir cadeias que sejam complementares, que possam estreitar mais ainda essas relações econômicas nessa região. E com isso, eu não vou falar blindar o Brasil e a Argentina, mas vou dizer o seguinte, fortalecer o Brasil e a Argentina nessa próxima década, que tem indícios de ser uma década de baixo crescimento. Eu não vou também dizer que é uma década de grande estagnação, mas de baixo crescimento, sem dúvida. E com isso, nós vamos nos fortalecer. Agora eu estou atrasada. Ela está super atrasada para a abertura da cúpula. Pois não, Tedes. O Délis, eu tenho 63 anos de idade, uma família com 30, uma família, uma filha com 34 anos, um neto de um ano e dois meses, Délis. Eu não sou, propriamente, uma adolescente, eu diria também uma romântica. Eu acho que a vida ensina a gente. E eu acho que a gente tem de respeitar as pessoas, mas eu faço análises muito objetivas. Então, qual que é a situação dele? A situação, só um pouquinho, a situação, qualquer situação referente ao Brasil, vocês podem ter certeza que eu resolvo a partir de segunda-feira, tá bom? Obrigado, gente. Bilateral com vocês, eu tenho, assim, um amor perdido por vocês. Perdido. Assim, aqueles da gente fiscava margaridinhas. E aí, eu queria acrescentar essas declarações de amores de vocês, que não vêm e que fazem falta para mim. Beijo. Esta foi a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff em Caracas, na Venezuela, pouco antes da sessão de abertura da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe e também da sessão de início da Comunidade de Estado Latino-Americanos e Caribenhos Selac, reuniões que a presidenta definiu como históricas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.